Fala galera, beleza? Juninho da HISTEC Vamos fazer um videozinho rápido aqui Mas o que a gente tá fazendo? A gente não, né? O Guilherme Eu ia falar isso agora O Guilherme desmontou tudo aqui Porque nós somos uma equipe Então tudo que faz é a gente E acho que é uma dica válida Pode parecer uma coisa simples Mas não é Eu já vi muita gente acabar errando Nessa hora aí E ter um baita de um trabalho depois Que é como que você vai saber Aonde que você vai fazer o retorno de óleo da turbina Lembrando que Obviamente temos aqui a turbina Certo? Ela é lubrificada com óleo Que vai vindo o aerocupe de óleo lá de cima Vai entrar aqui e tal A gente tem o caninho de retorno de óleo Que vai aqui E esse óleo que entra, circula aqui dentro Tem que voltar pro cárter, né? Então a gente tem que fazer um Pegar um caninho Que vem geralmente no kit, né? Você compra o kit, vem o caninho Tá lá com o Guilherme E a gente tem que fazer um furo No lugar certo Noventa por cento dos casos do AP A gente já tem um lugar Que a gente sempre fura De costume Que aqui sempre dá certo Mas por exemplo Você pega nesse caso aqui A gente tá aqui na saveira do Fred O carro tem ar e direção Então não tem um compressor do ar-condicionado aqui É... Tem o... O suporte do coxinho do motor aqui O lugar que tradicionalmente a gente faz no AP É aqui, ó Entre esse parafuso e esse aqui, ó Tá vendo? E aí Se eu fizer aqui Já ia bater aqui no suporte do ar-condicionado Então a gente É... O legal que que é Você Aqui a gente já tem uma noção óbvia, né? De tantos carros que a gente monta De onde tem que Tá saindo a mangueira Mas o que que eu sempre indico Encaixa o coletor no lugar Encaixa a turbina no lugar Pra você pré-montar Eu falo muito isso de pré-montar Pra você ter ideia de onde vai sair Esse... Essa mangueira do ouro, né? Se você vai ter alguém no meio do caminho Que te atrapalha Alguma peça que incomoda Que você tem que mudar Aqui, ó Pode ver que o coletor tá apertado Vou mandar aqui pra lá Você vê que a turbina tá só apontada aqui, ó Tá até sem uma porca ali, ó A gente só pré-monta lá Pra ter essa noção de espaço Ó, bom, tá ali Aí a gente vem com o cárter Vou pegar o cárter aqui pra vocês verem Aponta o cárter aqui no lugar Marca direitinho E aí vamos furar o cárter lá Depois soldar o caninho Pra ficar no lugar certo Ó, vou imaginar que aqui A gente já tirou o cárter Já tinha marcado Mas aí eu parei no meio do caminho Deixa o Guilherme ficar no celular um pouco ali, ó Pra gente poder mostrar isso aqui pra vocês Ele que marcou, Guilherme Não, eu ajudei Ó, tá vendo? A gente fez uma... Primeiro o Gui veio aqui Bateu com funçãozinha aqui Só pode ter uma noção Ou seja Pega o caninho lá, Marcelo Tá lá na bancada E aí, Guilherme, hora do cafezinho Segurou-se já tá Cadê o caninho? Tá ali, ó Sou ruim de achar Nossa senhora E esse caninho aqui, pelo que eu vi É diferente dos outros Outros são liso, né? É, achei grandão É até meio grande demais, acho Mas é legal que ele tem uma ranhurazinha aqui, ó Que ajuda a segurar a mangueira Então vamos lá, ó Geralmente no AP a gente fura aqui, ó Né? Então, aqui já Já era Já deu a tragédia E se eu for assim? Então, ah, vou por assim O que que pode acontecer? Se bem que a turbina tá bem alta, né? Mas pela gravidade Você tem um óleo empossado aqui, ó Sim Né? Porque ele vai ficar muito baixo E aí vai ter um pouquinho de dificuldade de retornar o óleo pro cárter Que pode às vezes Sim Causar de fumar e etc Então tem que tá sempre pra cima aqui Então a gente marca aqui, ó Posiciona mais ou menos Né? Já marcou O furo tem que ser aqui Eu posso fazer reto aqui, ó Não, porque vai pegar um pouquinho Aqui no suporte Se eu trouxer ele pra cá O que que a gente tem que tomar cuidado? Parafuso Sim Né? Eu tenho um parafuso que vai aqui Então sempre busca colocar É, no intervalo entre os parafusos aqui E outra coisa também Não pode ficar muito baixa Porque senão tampa Exato, é Sempre o mais pra cima possível Até por essa questão, né? De obstruir Não ter obstrução pra retornar o óleo Em alguns carros você fica sem Alternativa Mas isso aqui a gente tem, então Entre furos Põe aqui, ó Aí vamos agora Furar, limpar tudo Pra poder soldar Vamos ou não? Vai, Guilherme vai Fala o que você vai fazer, Guilherme Ah, eu vou falar agora Fala Fala Vou bater com o pensão aqui Guilherme Quando eu entro não, você vai tirar a canela aí em cima Agora não tem mais Já era Esse cara me deixa louco É os carros A gente deixa um doido Não é os carros Aí eu faço o folhinho bem no meio O carro do Furede Cabeça Cadê o pano? Vamos ver Cadê o pano? 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 hoje em dia e aí óh o nome de agora é a média a lei de volta daí vai ter trabalho em e eu busco bem para ele terão muito tudo da corrida esse não tem coisa em tem novidades tem novidades tem carros novos provavelmente parcerias novas parceria tem um carro diferente vindo aí, né? tem, exótico tem um argentino Chapolin eu passo o outro que já é na medida você sabe a medida dessa broca? tem 14 depois tem que passar a dryman ainda tem que passar pra dar pra entrar bem justo, né? a empresa não tem uma broca na medida agora é a hora, né? o defletor não precisa de defletor tem indicação pra colocar aqueles olifriginalzinhos? era de que carro aqueles? sai nos Golf, né? Golf GLX tem um até legal que vai na bomba de óleo assim, um de plástico, já viu? ah, já vi eu já vi é um tampãozinho é um pescador é ele vai terminar e depois a gente volta ó, então o gui furou lá aí ó, tá vendo que já arrancou tudo a tinta? pra poder pegar a solda, né? porque deixar com a solda aqui já não rola com a tinta não solda não aí é bom fazer o que? pré-monta de novo até porque tem isso aqui se eu ponho pra cá vai pegar aqui então ó dá pra ter uma ideia se eu deixo ele reto mais pra fora mais pra dentro tenta fazer o furo bem justinho igual ele fez ali ó né? pra ficar melhor pra soldar até pra soldar o problema aqui é o seguinte o cárter é uma chapa muito fina e o cano é mais grosso então se fica um vãozinho ali velho você vai soldar fica ruim que ele fica pra tampar na verdade fica mais abrindo o furo do que soldando e esses cárter aí é sempre bom esse é original é isso que eu ia falar você pega esses de auto peça esses paralelinhos é uma luta velho depende da solda e do soldador geralmente se eu não soube então é meio difícil ó aqui ó aqui vai fazer reto um pouquinho pra frente só assim né? ó a linha já tem uma ideia de posição aqui vamos agora pra solda se você daria pra fazer um zizquinho com caneta né? com as posições ou se você tem igual a gente solda aqui na oficina mesmo se necessário posso vir no lugar e dar uma ponteada dá um pingo de solda ó isso mesmo tem que mexer dá pra mexer na hora ou também se ela leva pra alguém soldar e tem que movimentar marca com caneta pega um canetão faz duas marquinhas assim pega o esmalte da mulher aqui mas o esmalte é o batom vamos embora solda agora aqui ó o que é importante fazer a parte de cima a gente acabou não conseguindo soldar direito porque ela fica muito perto depois da solda como a gente usa a solda mig aqui ela é um pouco mais grosseira às vezes dependendo da tocha até consegue entrar na parte de cima porque em cima você não consegue chegar com a tocha então a gente pega e solda por dentro também dá pra garantir porque isso aqui é chatinho depois de tudo pronto acontece pouquinha às vezes vaza mesmo é de corrida a gente reforça por dentro toda a parte que der aqui e aí vamos até cortar porque esse caninho é bem grande a gente tira essa sobrinha que ficou aí mas por isso que é bom soldar por dentro e por fora então sempre limpar bem tirar a tinta a gente passou um paninho com tíner aqui pra tirar o óleo também obviamente pra garantir a solda olha então já soldado vamos montar mais uma vez tá com medo porque tá quente né tá meio pesado eu sou isso mesmo né aí isso mesmo certinho a mangueira vai vir na reta aqui ó subindo subindo pela parte de cima aqui do coxinho entra na turbina já era agora é só lavar ele bater uma tintinha aqui pra pra enferrujar pra ficar mais bonitinho cortar a parte de dentro cortar aquele restante ali do do tubo né que você viu que ele é bem grandinho passa muito é não pegue nada mas mas é bom né por um capricho não custa nada certo então só uma dica rápida pra quem quer quem tá montando em casa até pra quem por exemplo fez o curso aí né de instalação de kit é uma bobeira pra você se atentar aí antes de sair soldando lá no curso tem tudo isso daí como baixa o que fazer e quais para a fatiga mas pra você com carros diferentes aí você se atentar e economizar um dinheirinho né